Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera, no vídeo de hoje vamos estar aqui jogando novamente com os peixinhos, rapaziada Dessa vez eu vou jogar aqui com um peixe que é chamado Estrujão E eu estou aqui com o Levinho que vai estar utilizando aqui a skin dele, né? Que vai ser muito divertido, com uma alta tropinha aqui E galera, antes de começar o vídeo aqui, então já deixa o like, se inscreva no canal Também não se esqueça de passar no canal do Levinho, o nosso parceiro também genérico aqui Vou deixar aqui na descrição, como sempre Passa lá no canal deles, né? E fala que veio por mim E é isso galera, então bora pro vídeo sem enrolação Ah não, eu vou morrer Calma, vem pra cá Meu Deus, eu sou muito bugado, eu sou anão e bugado, não é? Ah não, você é pequeno isso sim, mano Não, eu sou anão, eu não sou pequeno Olha o tamanho desse outro aqui, ó, 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 ó Mas eu sou mais bonita, né? Porque eu sou dourado, preto e preto Você é bonito? Peraí, peraí, peraí Peraí Deus me alimentar Cadê, ó? Quem é bonito agora? Ai? Olha lá, mó feio você, hein Levinho? Eu não queria dizer nada não Lembrando que eu tô com o peixe aqui, né? Os turjões normal Isso é até foguinhos Vem cá, Levinho, mostrar pra galera que aceitou a skinzinha maravilhosa aí Que é a skinzinha do mesmo peixe Ó, 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 esse bigodinho aí, Levinho, explica pra nós esse bigodinho aí É bigodinho aí do peixe sensorial, né? Eu acho Posso falar por que o turjão tem esse bigodinho? É alguma coisa pra sensorial, né? É Ele usa pra rastrear suas coisas Não, cara, ele só gosta de ser bonito, velho Bigodinho infininho, cabelinho na régua Ô, gente, eu tô com fome, eu quero caçar, eu quero comida Eu também, eu tô com fome, eu quero Vambora, vou tirar o mapa aqui, vai Ô, Levinho Genérico, vem cá Vem cá, Genérico Mano, os caras querem me humilhar, né? Genérico, vem cá Pega essa estrela aqui Pega essa estrela Ah, essa aqui é boa pra vender, é verdade Ô, Levinho, tô com fome, Levinho Você que é mais velho aqui pra criar nós Ô, Genérico, pega aí e come essa estrela Coleta aí ela Pra comer esse ano, não tem como, né, mano? Levinho, eu preciso de comida, Levinho Meu amigo É família de coelacanto É, mas, ô, de coelacanto não, é de colaxu Meu Deus, eles matam a gente, eu acho Levinho do céu Desculpa, mas eu dei uma voadora Cadê, ó Bora, vai atacar? Bora, Levinho, bora matar o filhotinho dele Bora, bora Bora lá, mano, eu vou pegar ele Ah, meu Deus, eu soltei pra fazer que ele... Calma Cuidado como adulto Meu Deus, o granão chegou, chegou o pai dele Fica, mano Fudeu, gente Mordi ele Toma, toma, toma Eu tô de saindo o pai dele, Levinho Eu tô de saindo o pai dele Eu tô de saindo o pai dele Aê, matamos Matou, boa Agora pega o pai dele Agora pega o pai dele Aí daí, Diego Você vai morrer, mano Não, mano, relaxa Esse peixinho aqui tem bastante vinho Ó, você te mata, você te mata Vai, junta, junta Junta, vai, bora, bora Ele tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo, tá apanhando Vai, não mata Vem cá, mano Ai, eu buguei Ai, eu buguei muito Vai, mata, mata Mata Tá quase Mata Aí, conseguiu Tô com fome Eu quero comer Calma Aí, boa Não, a gente é tipo uma piranha Um cardume de piranha Sabe, tá aqui comendo Uma espécie diferente Ó, vou fazer o exposit agora Zenérico falou que esse peixe é inútil É uma merda Dá pra fazer nada com ele É inútil Matamos o colar soco É, verdade Bicho grossa Não, por favor, mano Ó, não quero falar nada Não, Zenérico Mas e o Diego Você matou espino com esses peixes, viu É, mano Ah, mas tava em quanto Dois peixes Foram dois Ah, mas a gente tava Olha bem Mas a gente tava Aquele peixe tanque de guerra, né, mano Aquele peixão lá Tinha muita vida Que isso, cara Meu peixe tá torto, mano Por quê? Calma É muito bugado esse peixe Nesse tijolo Ai, caralho É que os peixes são novos Aqui no The Aranha Então tá bem bugado Pra você que o atualiza Fica melhor Eu espero, né, mano Eu tô encalhado aqui, né, mano Nossa, os caras mataram os filhotinhos, mano Eu tô com dó dele Mano, eu tô triste Pelo filhotinhos matarem Vocês não tem compaixão, mano É, mas o que falou pra matar? Não, não, não Não faz nada Você que foi o mandante do crime Eu sou estranho Não, é o Levinho que é o mais velho Ele que comanda Eu? Não, o Levinho, além de ser o mais velho Ele é o mais rico daqui, tá? É, verdade O Levinho, ele é o Elon Musk aqui do The Aranha Ele é o Elon Musk? Ele é o Elon Musk, o que? Ele é o Elon Musk, o que? Ele é o Elon Musk, o que? Cuidado com a estamina Se ficar sem estamina Não dá pra voltar É, verdade Tem que esperar quando estiver chovendo, né Que é muito bom É, deixa eu até ativar aqui a sua Ó, vou fazer o seguinte Vamos, vamos migrar Vamos lá pra Grit Lake Vamos lá pra que lagrão que eu tô Lá tá cheio de comida, velho Tá cheio de peixe Vambora, vambora Ó, caraca Eu perdi pra dormir Eu tô de ponta cabeça, velho É isso Como que tu dorme? Como que tu dorme? É Z, é Z Aperta Z Eu aperto Meu peixe não dorme Ele tá dormindo É quando ele some o teu nomezinho Porque ele tá dormindo Ai, fica parado Pra recuperar mais estamina mais rápido Mano, eu tô dormindo de ponta cabeça, velho É o jeito que esse peixe dorme, velho Mano, mas você já viu como a baleia dorme? Não, eu nunca vi Tipo, ela dorme assim Tipo, ela fica com a cabeça assim Pra cima da água, assim Ó, ó Ó, você viu? Ó, tô no cabalhota, velho Não dá água, é isso Tá, bora pra Grit Lake, mano Vambora, vambora Objetivo de hoje é chegar Elder Ih, malagatinho Eu tô com 42% Isso é muito bom Então, vambora Espera, o Levin Cadê o... Cadê o... Cadê os caras? A senhora foi pra trás Cadê o... Guga, bora Bora, Guga Vem saltando Que vocês vêm mais rápido, mano Vai dar essa estamina Mas vai vir mais rapidinho O que que é isso? É uma passagem secreta aqui, gente? Sim, sim A gente vai atravessar por aqui Aí, começou a chover, ó Se a gente sair, agora a gente... Ah, não, buguei de novo Ó, eu dei um mortal Vamos lá, vamos lá Vamos atravessar Começou a chover, Levin? Deixa eu ativar aqui Começou... Se a gente for pra terra Agora a gente não leva mais dano É, isso é bom Nossa, tá... Ô, 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 Levin Tá saindo um bagulho de C Agora que eu reparei É, não, é fogo de artifício Quando eu nado, ó É, vai, vai nadar na frente aí Eu quero mostrar isso, vai Nossa, que da hora, velho Caraca, que skin top, velho Caraca, ó Que da hora, velho Aí, ó Pra quem não sabe, rapaziada A skin do Levin, né Que é desse peixe aqui Do Estrujão É a Firecracker, né E ela só fez bagulho doido É, baseado numa Fantasia de dragão É, mano Com a criança É assim Foi assim que a evolução funciona, ó O peixe decidiu Vou criar pernas E ele andou Vamos lá, vou criar pernas Andou, o meu É, voou Ah, eu buguei, meu Droga Ô, tem um lago bem aqui, ó Bara nesse laguinho Tem como atravessar, será tudo, Levin? Hã? Ô, pode pra aquele laguinho Tem um halo, tem um halo, velho Tem um halo Tem que ter estamina Meu, você tem um halo Levin, você tem um halo Tem um halossauro Eu vou tacar ele, eu vou tacar ele Ele tá aqui, ele tá aqui Quase me pegou Eu tô com essa estamina Eu tô com essa estamina Socorre, eu vou morrer Eu vou morrer Calma, calma, Diego Calma, calma Eu vou morrer, socorro Eu bota pra água Eu bota pra água Eu bota pra água Não, Levin, volta Ele vai morrer, Levin Meu Deus Levin, volta, Levin Não se sacrifique, Levin Meu Deus, F pro Levin F Sérgio, fica junto Fica junto só Só junto Eu botei pra água Eu botei pra estamina Eu tô muito ferrado Ai, ai, ai Eu vou botar água, filho Eu vou voltar Também Eu voltei Toma, bumbu Toma, toma, toma Pula, pula, Levin É agora É o último pula Não, não, não Calma, 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 Levin Eu tô sem estamina Eu tô sem estamina Calma, Levin Eu tô com a dele Ele tá quase morto Ele tá amarelo Come ele Vem cá Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Eu grudei na costa dele Mano, ele sai de embora Anel, ele escapou Não É muito esquisito Banda de leite na terra Caçando um alossauro Mano, nós é grupo de piranha, mano Nós destrói tudo, velho É isso Ó, recuperei Que isso, cara? Tô girando Só recupera esta mira Vou dormir aqui Virei baiano aqui, tá ligado E vou recuperar esta mira Ó, tem um ala aqui Ah, eu vou quebrar esse cara Vem cá, mano Vem cá, ele voltou Caralho, eu passei Ele vai fugir ali Deixa fugir não, deixa fugir não Pega ele Vem cá Meu Deus, mano Toma, porralha Toma, porralha Toma, porralha Não, volta pra água Não tem capa Eu soltei nele, meu Deus Ah, não Eu buguei na planta Eu buguei na planta Ah, não Sai daí Sai daí, Levin Toma, toma Não tem, eu buguei Ih, vai morrer Toma, toma Eu tô batendo no alo Eu tô batendo no alo Eu tô tomando ele Ele tá amarelo Ele foi embora Eu tô sem estamina Bota pra água Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Toma Volta Olha, tem um carnotauro ali Ah, não Eu encalhei Eu tô preso na planta Gira, Levin Até mais, Levin Até mais, Levin Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Esse alo quer muito Matar os peixes, mano Ele é muito Vai matar o alo Logo, vai morrer O alo vai morrer Ele bugou Ele bugou Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não consigo Eu não consigo Cenérico Cenérico Tu é salvação Pega aquele alo Ah, Levin Eu tô preso Eu tô preso Ainda bem que tá chovendo Senão a gente tá lascado aqui Tem que voltar muito Aí, empurra Vai, empurra Vai assim, ó Eu vou empurrar você Assim, assim, ó Ó Eu vou empurrar vocês Aí, consegui Consegui Meu bicho se travou Ele não se mexe Se mexe pro lado E pro outro, Levin Pular e pro outro Sem pular, vai Não, não, não Gira muito não Só um pouquinho Vai girando só um pouquinho Assim, isso Vai se arrastando É, tá funcionando Ele é igual cobra Vai, igual cobra É isso Vai, tô te empurrando Vai Nossa, eu vou pegar esse alo Sai daí, cara Sai, sai Vai, vai, vai Vai, Levin Boa, boa Calo Agora eu travei Agora é tu Vai, se mexe Igual cobra Vai se mexendo devagarzinho Aí você vai conseguindo se arrastar É, eu vou pegar um bicho Vou matar esse bicho agora Tem que aproveitar que tem água Se não, ela tá chovendo Cuidado Sem estamina, acabou Ele, ó, calma Ele não Tem vida Ele não tem vida pra atacar, gente Vai embora, vai embora Vou espantar ele Eu não tô sem estamina, mano Coloca a dest aqui, ô, G Ô, Levin Coloca a dest Não, dá Tô em combate Aí, sai Vai, volta, volta pra água Volta pra água, gente Vai dar ruim Eu tô sem estamina Eu tô sem estamina Vai, vai se arrastando assim, ó Vai se arrastando Vai se arrastando devagarzinho, ó Aqui, ó Aí Cheguei Vocês vão me abandonar, é? Aham Ah, não Até mais, Levin Ai, quase que eu perguei esse halo, velho Tá complicado Não, eu não vou abandonar, Levin Olha o maldito, velho A gente não abanona Vou ter que dar menu Eu tô encalhado aqui, gente Meu Deus Sai, sai da árvore Sai dessa planta Essa planta é maldita O cara pulou no ar, velho Eu caí na mão do ar Eu caí na mão do ar Aí, maravilhoso Vou voltar Sai daí Ele me prendeu Ele me prendeu Ele me prendeu Ele me prendeu É, fio pra ele Calma É, fio caramba É, fio caramba É, fio caramba Aí, aí Vou voltar pra cá dele Vem cá Aí Tô com medo dele Que isso, cara Vai, vai, tá Vai, vai Vem cá Tá amarelo, tá amarelo Agora ele morre Agora ele morre Meu Deus Tá amarelo, calma Ele tá vermelho Agora ele morre, agora ele morre Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai, 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 Levin É consigo, vai Um golpe mortal Vai, vou, vai Tá quase, não Que isso, Levin Bum 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 Ah, ele morreu Ele morreu Boa Vou levar a carcaça pra nós Levin, na hora que cê falou Bum, tremeu a tela, velho É, aí, ó O golpeiro do golpe dele Ai, ai Tim Bum Eu tô voando Aqui, ó Aqui, ó Uh É isso, fio Uh Meu Deus, eu fui muito longe Caraca, eu fui muito longe Meu Deus Onde cê tá, onde cê tá, mano Olha onde o moleque tem que parar Eu voei muito, velho Eu não sei Eu só tava aqui Só apertei pra pular e fui, tá ligado Eu voei muito longe Ó, tem ela ali Pra gente tentar, pegar Nossa, essa estamina, Levin Cadê, cadê o ala? Calma, eu tô girando Nego, caga, girando Essa é a estamina Essa é a estamina Porque vai precisar Ó, ele vai pegar o meteoro Boa, cadê? Ah Mas não vai ter como pegar ele, não, Levin O meteoro tá muito na terra Abaixa um pouco aí, o... Diego Sai, se afasta, se afasta Se afasta Por quê? Vai cair meteoro Meu Deus Corre, corre Volta, 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 volta Volta, volta Como que cê sabe que vai cair, fio? Olha o mapa Tá vermelho, caiu Puxa Tá vendo? Aí Então, galera Agora só tem uns vídeos de atravessar Vamos ter que ir na terra Recupera a estamina aí 55%, 57% Ô, ô, ô Atrás, atrás, atrás O filhotinho Esse roda, esse roda Nossa, eu fui muito longe E aí, parceiro, vem cá Não, não se pula nele Eu sou muito gordo Aí, eu mordi ele Eu tô atacando ele Vem cá Aí, peguei a minha agora Ah, Levin, peguei, Levin, peguei Não, deixa ele embora não Não vai fazer não Pulei nele, pulei nele Pega, pega Tá quase Aí, ó Receba Agora volta Agora volta Agora eu boto morre Eu tô pesado, eu tô pesado Caraca, eu sou puro Levin, eu não consigo pular Levin, eu não consigo pular Eu tô perdendo vida Eu vou morrer Eu vou morrer Morra Morra Eu não morrei Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ele tá na árvore Ele tá na árvore Cai, cai, cai Agora o burra Tá na árvore Cara, eu não sabia que peixe Dava em árvore Cadê? Eu vou pegar Eu quase morri agora É o maior fruto O novo tipo de fruto Mas bom, rapaziada Eu vou tá finalizando o vídeo por aqui Foi um vídeo bem divertido Que diz turjão Eu e Levin jogando aqui Vamos ficar, rapaziada aqui Não esquece de passar lá no canal Do Levin e também do Genérico Eles são nossos parceiros do canal Vou deixar aqui Qualquer coisa eles comentam aí também Vocês vão lá, né O Levin tá quase pegando 2K O Genérico tá quase pegando 5K Então Mas é isso, né, galera Passa lá no canal deles, né Um grande abraço Quer falar alguma coisa aí, pessoal? Não Não? Beleza Então tá bom Eu vou falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Uma pequena coisa Fala, fala, fala Quieta aí, mano Ok, ele ficou quieto aí Oi, Diego Eu tenho alguma coisa Eu vou falar pra você Fala, fala, fala Zu, você é desumilde Nossa, beleza Se você, Levin, quer falar alguma coisa Não, quer falar não Aqui, ó Ah, o Levin não precisa nem falar nada, né Ele já é rico, né Não precisa falar nada Já é óbvio, né Eu quero falar, ó, Diego Fala, Levin Fala, Levin Pera aí, eu vou falar, ó Pera aí Sexo Cadê o tchau Ok, é isso O Levin, ok Ele só rugiu com o peixe dele Mas é isso, galera Eu vim que vai começar mais Esses dois peixes, né No caso do Turjão E a esquizinha dele, né A esquizinha picoduda ali Muito top Mas é isso, galera Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu, falou E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri